Música Penitelli, Rahu, Ralo, Preparação, Segurança, Bailição Presidencial E a terça semana, né? Comandante-geral Penitelli, Comissário Faustino da Costa, acompanha-se comandante operacional nacional Penitelli, encontro o comandante Penitelli Município Inaro, Aleu Manufai, no comandante Armera, onde discute com a nova preparação Penitelli Nian, a sua eleição presidencial Iratinanem. O comandante Penitelli, o comandante Penitelli, a sua eleição presidencial, né? O comandante Penitelli, a sua eleição presidencial, né? O comandante Penitelli, o comandante Penitelli, o comandante Penitelli, a sua eleição presidencial, né? A sua eleição presidencial, né? O comandante Penitelli, a sua eleição presidencial, né? O comandante Penitelli, o comandante Penitelli, a sua eleição presidencial, né?